Olá, meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu estou aqui dentro do esquema da cocaína, que é do Johnny Ringo, estou junto com o Albert também. E nós vamos vender o esquema comentando alguns detalhes mais profundos desse esquema. Para ter produto 100% da venda, cocaína, foram 5 horas e meia, mais ou menos, de 5 a 6 horas que nós demoramos para poder ter o produto para vender. Isso porque ficamos eu e ele, eu e o Johnny, fazendo o roubo dos suprimentos, porque ele preferiu roubar do que comprar para poder ter um lucro maior. Então, para encher a barrinha verde toda a primeira vez, demorou mais ou menos, quer dizer, nós fomos aí de 3 a 4 vezes catar suprimentos para poder ter a barrinha verde cheia para dar produto. Porém, essa barrinha verde cheia, ela não vai encher totalmente azul, né? A gente vai gastar ainda, vai ter que fazer mais roubos ainda. Então, assim, nisso tudo demorou em torno de 5 horas e meia a 6 horas para ter o produto total para encher a barrinha azul toda, que é o produto que nós estamos, né? indo aí fazer a venda. Deu em torno, deu 420 mil, né amor? A venda mais longa, que é mais longe. Então, deu 420 mil aí a venda, vamos ver se tem alguma bonificação em cima, se ganha de repente algum bônus. Mas, é esse valor aí, tem que ter... Meu Deus do gravado, começa a cutucar a almofada. Vamos ver aí. Meu Deus do céu, mas que diabo de carro ruim da porra. Vou cortar essa parte. Bom, vamos ver aí como é que vai ser essa venda, mas é basicamente isso daí, demora um bom tempo. Queria tanto helicóptero que veio. A cocaína, ela está entre a terceira e mais demorada. A mais rápida é a de documentos falsificados. Depois, vem do dinheiro falsificado e vem a cocaína. O que é que é essa ameação? O que foi? Cuidado com os negócios ai Albert Beleza Terminou as entregas ai Albert Falta a ultima É, vai se matando nesses catavento ai não Ai eu vou terminar aqui Bota a ultima aqui Ai Ai Não deu bônus nenhum não Deu os 42 mil Então, deu 42 mil A entrega da cocaina Não, não 420 mil 420 mil Pra entrega da cocaina Ai em torno de 5 Horas e meia A 6 horas Ai né A pessoa vê o que que Acha melhor pra fazer Se vai ter tempo De Fazer Dessa forma Bom meus amores então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo e se inscrevam no canal Mua Beijos Vem comigo rus Vem comigo Obrigado.